Esse comedor de pequi aqui é o neném responsável por levar a cultura do trio goiano para os Estados Unidos. Esse miserável do pé rachado nasceu em São Francisco, na Califórnia. Cresceu em Goiânia e desde criança já gostava muito de carros com som e festas. Com 16 anos, essa peste voltou para a Califórnia e levou vários projetos para lá. Com isso, ficou conhecido e começou com as primeiras festas de som automotivo de São Francisco. Ah, é o primeiro corajoso a montar uma Ram, foi ele. Projeto feito pela Deboche. Aqui no Brasil, o Mala Acabado também tem alguns projetos. Uma vez esse canalha fez uma festa com mais de 10 carros, ele achou que estava em um filme do American Pie. O prefeito colocou a cabeça dele a prêmio por 500 dólares, por qualquer informação. Aí se sabe o que ele fez, né? Vazou e veio comer pamonha. Quando ele apronta lá, corre para Goiás para ficar perto do seu capacho baianinho problema. E quando esses dois estão juntos, é confusão na cena. E lembrando, tá rolando uma ação no perfil deles, dá uma conferida que vem mais coisa boa aí. Voxcar, o seu portal do som automotivo.